Muito bom. Meu segundo conselho aqui, então, o terceiro nosso, é muito óbvio, mas ele é importante. Eu vejo que ainda os investidores e brasileiros em geral subestimam que é aprender inglês. É saber a língua franca do mundo. Esse é o padrão de comunicação do mundo inteiro. E você sabendo inglês, você tem acesso a praticamente toda fonte de informação. E isso diferencia você e capacita a conseguir aprender sobre tudo. Eu tenho a certeza absoluta que qualquer que seja o assunto que você estude, qualquer que seja a empresa que você se interesse, o setor, a tecnologia, o produto, há muita informação em inglês e que, inclusive, pode trazer uma nova perspectiva para você e se antecipar a eventos que podem ocorrer com o setor de empresas similares que estão operando no Brasil, de coisas que já aconteceram no passado, num mesmo setor, num setor similar, com empresas parecidas. Então, você sabendo inglês, você tem acesso às notícias na fonte primária, em primeira mão, você consegue aprender sobre qualquer assunto e você realmente se torna, assim, um cidadão global. Eu sei que é chover no molhado, mas, para mim, ainda é importante fazer essa chuva acontecer, porque eu vejo que muita gente, muitos investidores que estão começando, quer saber, ah, o que eu tenho que aprender agora, o que eu tenho que estudar, como é que eu me torno um bom investidor, como é que eu serei um bom investidor de renda variável. E, claro que tem conhecimento que é importante, mas eu daria um passo anterior e aprenda inglês, porque é a língua franca do planeta. Ah, a China está em ascensão, vai subir o futuro, esse século é mandarim. Olha, até pode ser, mas eu não acho que isso vai acontecer nessa metade de século. Se acontecer, vai ser na próxima e é uma língua tão, assim, intransponível que, honestamente, eu acho difícil de acontecer tão cedo. Então, a gente está amarrado com o inglês, é o padrão de comunicação do planeta, então, investidor, você precisa aprender inglês para ontem. E aí, pessoal? Estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim, você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta. Legenda Adriana Zanotto